O Balão Geral vai fazer um apelo agora pra salvar a vida do Totó. Me dá a foto do Totó. Me dá a foto do Totó aqui. Aqui só tá a pata dele, né? Tem um... Deixa eu ver, vai, deixa eu ver. Quer ver? Esse aí? Quer ver só? Vai ter um... Aí, parou, parou. Esse é o Totó. É um púdol. É um púdol. Ele foi abandonado, qual que é a história? Olha, ele ficou doente e esse cachorrinho, esse púdol, foi abandonado numa comunidade aqui em São Paulo. E esse cachorrinho, ele tem uma doença agressiva. E o tratamento pra curar esse animal é muito caro, né? E aí entraram em contato aqui com o Balão Geral e a nossa repórter, a Fabiana, a Fabiana Panachão, ela foi fazer Balança. Este é Totó, um cãozinho que há quatro meses luta para sobreviver. Quem vê Totó assim, mexendo as patinhas, agitado, não imagina que ele perdeu praticamente todos os movimentos do corpo. E que quase morreu abandonado em um terreno. Foi dirigindo, voltando de mais um dia de trabalho, que de repente Débora, esta protetora de animais, viu sua vida cruzar com a de Totó. Ela encontrou o animalzinho, por acaso, em um terreno invadido por algumas famílias. E estranhou o fato dele andar de forma desengonçada. Este vídeo, gravado na comunidade, mostra que Totó andava sozinho, apesar de já demonstrar indícios de que havia algo errado. Ele mexe muito a cabeça e tem um andar diferente. O que fez a protetora achar que ele sofria de problemas neurológicos. Ele batia em todos os objetos, tudo. Então, cambaleava, parecia assim, que estava meio fora do prumo mesmo, né. Eles me falaram que ele havia ficado 20 dias sem comer. E aí ele tinha retomado essa condição de comer há 15 dias, mais ou menos. Mas ele não conseguia ficar em pé por muito tempo. Totó foi então para um lar temporário, onde recebeu comida, água e principalmente atenção. Aqui dá pra ver que ele já tem dificuldades de ficar em pé. Deita com as patas abertas no chão. Precisa de ajuda para se equilibrar. A cabeça também se movimenta o tempo todo. Mas o que ninguém sabia é que Totó ainda teria uma batalha muito grande pela frente. A falta de um diagnóstico correto e o uso de medicação inadequada agravaram o problema de Totó. Tratava-se como algo neurológico. Aí depois ele foi num neurologista renomado, inclusive de São Paulo. Esse neurologista deu uma medicação sem o diagnóstico fechado. E pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser aquilo outro. Que piorou muito o quadro do Totó. A convulsão provocada pela sinomose piorou o quadro de saúde do cãozinho, que perdeu os movimentos das quatro patas e do pescoço. Assim, Totó precisou sair do lar temporário para iniciar o tratamento correto. Chegando aqui na clínica, onde o Totó está internado há cerca de um mês, encontramos ele nesta salinha aqui, que é uma salinha de isolamento, de recuperação, justamente porque ele tem uma doença viral que pode ser transmitido para outros animais. Ele está aqui dentro dessa gaiolinha, recebendo essa luz vermelha, que é uma luz que ajuda no tratamento dele, na fisioterapia, estimula a musculatura dele, já que ele perdeu os movimentos das patas traseiras e dianteiras. Quem acolheu Totó foi o doutor Alexandre, que aceitou cuidar dele em sua clínica, que funciona 24 horas por dia. Ele explica que a sinomose é uma doença grave, que atinge cães expostos ao vírus. Esse vírus tem três fases. A primeira fase, geralmente, é a gastrointestinal. A segunda fase, geralmente, é a respiratória. Então, quando o proprietário perceber que o cãozinho dele está saindo secreção pelo nariz, secreção ocular, está perdendo o apetite, ele está ficando meio apático, está emagrecendo. Então, são sintomas que o vírus já está se manifestando. Ou seja, ele já estava empubado e ele está começando a manifestar já no cão. A terceira fase é a neurológica, que o Totó já está cometido. E essa é uma fase mais agressiva, é uma fase de difícil recuperação. É só a vacina que vai prevenir isso aqui. Não existe tratamento quando o indivíduo tem sinomose. Às vezes você deixa de vacinar o seu animal por causa de 50 reais no ano. Divide isso por 12, não dá nada. E você chega num ponto desse. Um animal que você vê que é uma judiação extrema o que ele está passando. Na clínica, Totó recebe medicação e faz sessões de fisioterapia. Hoje ele já recuperou parte dos reflexos e movimentos das patas e do pescoço. Mas ainda não consegue ficar em pé sozinho. Você vê como esse indivíduo chegou, como esse príncipe chegou aqui. E como ele está agora, é uma diferença muito grande. Apesar da melhora, o veterinário não sabe dizer se Totó ficará completamente recuperado. E quanto tempo isso pode levar. Mas para Débora, que resgatou o bichinho, os avanços devem ser comemorados. Ah, ele comeu sozinho. Ah, ele fez isso. É muito pouquinho. Mas para ele é uma vitória imensa. Todo esse cuidado tem um custo. Débora, que conta com doações, afirma que a clínica já reduziu bastante o preço dos tratamentos. Mas ainda assim está difícil manter o cãozinho na clínica. A dívida hoje está em 3 mil reais. Nós não temos de onde tirar para pagar os custos de internação, de alimentação, de medicação. Numa tentativa de diminuir os custos, Débora e outras protetoras criaram esta página na rede social, pedindo ajuda. Se houver alguém que olhe para o Totó e fale, não, eu quero abraçar essa causa para que ele continue na clínica, é o que nós buscamos. A última mensagem que eu gostaria de deixar, que eu acho que para mim é uma premissa, é se você não ama animais, você não precisa amar. Ninguém é obrigado a amar, mas respeitar todo mundo é obrigado. Se você é essa pessoa que pode ajudar, r7.com barra balancogeral, entra na nossa página lá e se manifesta e você vai saber como poder ajudar. Que belo gesto dessa pessoa que teve aí, né? Humanidade para salvar esse cão. E a gente vê quantos cães abandonados tem na cidade de São Paulo. Já parou para ver ou não? É que no Corre Corre a gente não consegue observar tanto. Agora, para quem tem olhos para ver, encaixa... Ela vem lá, 23 de maio, acho que eu vi. Eu vi um dálmata. Um dálmata, estava meio maltratado e tal. Largado. É aquele negócio, quando é pequenininho, todo mundo quer, ai, que bonitinho, não sei o quê, né? Depois que cresce, de repente muda. Estava numa casa e vai para um apartamento. Ou precisa ver um negócio de separação. Quando separa, ai, cachorro é seu, leva para você. Sabe aquela coisa? Aí joga para a rua.